Bom, amores, o assunto de arte é sobre estampa com material reciclado, presente na página 36 do livro de vocês. Sucata e outros objetos como papelão ou barbante são passíveis de reciclagem e podem criar lindas estampas. Observe no desenho que ele mostrou. O que ele quer dizer com isso? Que com material reciclado, material que as pessoas jogam fora e deveriam reutilizar, dá para fazer várias coisas, inclusive arte, certo? Aí vocês podem ver uma imagem que ele criou utilizando diversos materiais recicláveis, tá? Ele utilizou, por exemplo, plástico bolha, ele utilizou papelão ondulado, rolha, parafuso aqui na cabecinha, peça de légua aqui embaixo. Mas, Tia Jéssica, como é que a gente vai aplicar isso? Como é que a gente faz esse tipo de técnica? É simples, tá? Quando a gente faz estampas com material reciclado, é a mesma técnica utilizada no carimbo. A gente vai pegar uma peça, por exemplo, um parafuso. A gente pega aquela cabecinha do parafuso, passa a tinta lá naquela cabecinha e depois a gente carimba essa peça diretamente no papel. Quando a gente faz isso, fica lá o objeto na folha, certo? Bom, amores, qualquer dúvida no WhatsApp.